Começou hoje nova fase da campanha de desarmamento organizada pelo Instituto Sou da Paz, em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. São quase 40 pontos de entrega. A novidade agora é uma base itinerante para facilitar a participação. A base móvel no Largo Ana Rosa, na Zona Sul, resolveu uma pendência antiga da Karen. Ela aproveitou o dia de folga e finalmente se livrou da maneira correta deste revólver que tinha em casa. É ruim porque não uso, não achei, é chato e eu não vou lidar com isso. Já entreguei e ainda recebi uma indenização, ótimo. Foi quanto? Opa, 150. A indenização paga pelo governo federal em até dois dias pode chegar a 450 reais dependendo da arma. Mas a campanha do desarmamento, que existe desde 2004, ainda pretende sensibilizar mais gente. A base móvel, que começou a funcionar nesta segunda-feira na capital, é um incentivo à participação. A base móvel é mais para dar uma nova visibilidade, porque muitas vezes a população ainda desconhece que a Guarda Civil tem 35 unidades fixas para entrega. A campanha quer chamar a atenção também para a prevenção de tragédias e as milhares de mortes que poderiam ser evitadas se não houvesse uma arma por perto. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1.200 crianças e adolescentes morrem por ano no Brasil por acidentes com arma de fogo. Em muitos casos, pela simples curiosidade. Para participar da campanha, não é preciso se identificar. O sigilo é garantido. Ela tem o sigilo garantido na entrega e na guia de transporte também, porque ela vai pôr só as características da arma, o endereço de início e término do transporte. Ou seja, de sua residência ou do seu trabalho, onde que a arma esteja, até a nossa unidade. A guia é importante para não ser acusado de porte legal em caso de abordagem policial no caminho. Também é necessário separar a arma da munição e embalar bem. A base móvel ficará no Largo Ana Rosa até sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Na outra semana, a base vai para o Tatuapé. Depois, a partir do dia 25 de maio, em Santo Amado. Os endereços completos de onde estará a base móvel de entrega de armas e outros detalhes da campanha estão no site soldapaz.org.desarma.sp bit. gauge.com.be ca.2 Miguel por 10 da tarde. Bis de 24 10 da tarde. Onde está a base móvel de entrega de homosexualidade para criar uma forma porichas camadas. Obrigado.